Minha função aqui é orientar você e explicar tudo sobre a síndrome fúngica e te mostrar que é possível com o acompanhamento correto, com as informações precisas e todo o suporte científico e atualizado se tratar de seus problemas, dores e doenças. Você está conseguindo compreender o porquê você precisa eliminar a síndrome fúngica? Você está vendo que se você não controlar esse crescimento de fungos dentro de você, serão os fungos que vão controlar o seu jeito de se comportar, sentir e pensar. O ser vivo mais inteligente da Terra mora dentro de você e está consumindo suas forças, suas energias, mexendo até nas suas emoções. Nenhuma dieta palmada ou remédio resolverá esse problema. Se você controlar os fungos dentro de você, você chegará onde você quer. Esse é o segredo escondido nos seus intestinos, no seu tubo digestivo que faz você emagrecer. O segredo para controlar a candidíase que ninguém te contou sobre a origem dos seus sintomas e como acabar com eles do jeito certo e de forma natural. Essa é a forma mais eficaz para você prevenir qualquer...